Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar o tema do dia, que é basicamente aquilo que movimentou o país no dia de ontem, mas repercute ainda no dia de hoje, que é uma possível busca e apreensão do telefone de celular do presidente da República a partir de decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Eu estou reproduzindo aquilo que foi noticiado por alguns canais de comunicação, mas a gente precisa analisar se as coisas realmente se deram dessa forma. O objetivo do canal é analisar o aspecto jurídico de tudo o que acontece, especialmente também no que diz respeito àquilo que enfrenta o presidente da República no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o inquérito 4831. Bom, o que de fato aconteceu? O que aconteceu foi que três parlamentares de partidos políticos distintos apresentaram notícia-crime contra o presidente da República e essa petição foi justamente apresentada no bojo do inquérito 4831, por isso direcionada ao ministro Celso de Mello. Na verdade, esses três parlamentares apresentaram o que eles disseram como notícia-crime, embora os fatos apresentados já estejam sendo apurados no inquérito 4831, por isso que a petição foi direcionada ao Celso de Mello. Nessa, entre aspas, nova notícia-crime, mas que já está sendo apurado no inquérito mencionado, os parlamentares disseram o seguinte, requerem à vossa excelência o conhecimento da presente notícia-crime de modo a remeter os autos à PGR para fingir a adoção de todas as medidas necessárias, a elucidação dos crimes outrora narrados, até aqui tudo bem, especificamente quanto ao ilícito de corrupção ativa, sem prejuízo de outros apurados pelo parquê, até aqui tudo bem. A parte que causou o maior alvoroço é essa aqui, requerem outro sim, a instauração do incidente de produção antecipada de provas com a busca e a apreensão dos aparelhos celulares dos senhores Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, Carlos Nantes Bolsonaro, Maurício Valeixo, Sérgio Fernando Moro e da senhora Carla Zambelli Salgado para fins de realização de perícia ante a iminência de perecimento de conteúdo probatório. Então, essa é a petição, a principal parte, pelo menos dela, da notícia crime apresentada pelos parlamentares ao Supremo Tribunal Federal, que foi, portanto, a análise do Celso de Mello. O que fez o ministro Celso de Mello? O ministro Celso de Mello aplicou o artigo 40 do Código de Processo Penal que diz o seguinte, quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. E foi o que o Celso de Mello fez. Encaminhou ao Ministério Público Federal para que ele delibere sobre aquilo que está apresentado na notícia crime e requeira, se for o caso, instauração de novo inquérito para apurar eventual novo crime ou requeira diligências no inquérito em curso. O ministro Celso de Mello tão somente aplicou o artigo 40 do Código de Processo Penal. A parte mais importante da decisão do Celso de Mello está aqui. A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede, pois, que os órgãos públicos competentes ignorem aquilo que se aponta como notícia crime. O motivo pelo qual se torna imprescindível a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser as pessoas alegadamente envolvidas, ainda que se trate de alguém investido de autoridade da hierarquia da República, independentemente do poder, Legislativa, Executivo ou Judiciário, o qual a gente se ache vinculado. O ministro apenas fundamentou a ida da notícia crime ao Ministério Público Federal, dizendo que ela precisa, em tese, ser apurada, independentemente de contra quem ela se apresenta. Ou seja, o ministro tão somente aplicou o artigo 40 do Código de Processo Penal. Então, no momento, não há nenhuma determinação do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à busca e apreensão do telefone celular do Presidente da República no inquérito 4831 do Distrito Federal. Então, toda e qualquer manifestação pautada na ideia de que o Celso de Mello mandou buscar e apreender o telefone celular do Presidente da República é, nesse caso, infundada, porque isso não aconteceu. Não temos determinação judicial de busca e apreensão. O que nós temos é um pedido nesse sentido, ou seja, a produção antecipada de provas com a busca e apreensão dos telefones celulares não só do Presidente da República, mas de outras pessoas. E o objetivo dessa produção antecipada de prova é a possibilidade de perecimento de conteúdo probatório. Mas isso foi enviado à deliberação do Ministério Público Federal. Não foi determinado pelo ministro Celso de Mello, que aplicou, tão somente como dito, o artigo 40 do Código de Processo Penal. A pergunta que fica é é possível essa apreensão? Bom, é possível buscar e apreender o telefone do Presidente da República, mas isso precisa ser feito com fundamento. Afinal de contas, a presidência da República é o cargo mais alto da República Federativa do Brasil, então, para que seja feito, é preciso que isso esteja devidamente fundamentado dentro do inquérito, mas não foi o caso. É possível a apreensão, mas ela não foi determinada pelo ministro Celso de Mello. Antes de tudo, é preciso, nesse caso, ter bastante ciência que é muito comum a apresentação de notícia crime contra o Presidente da República no Supremo Tribunal Federal, mas é comum também que muitas dessas notícias sejam arquivadas, uma vez que não há vislumbre de cometimento de crime. No caso analisado, é preciso também deixar claro que os parlamentares não têm a atribuição de pedir, solicitar, diligências nos inquéritos que investigam o cometimento de crimes. Essa atribuição é exclusiva do Ministério Público. Parlamentares não podem, portanto, requerer a realização de diligências. A estratégia dos parlamentares foi até interessante. Apresentaram notícia crime no Supremo Tribunal Federal, apresentando o eventual crime cometido pelo Presidente da República e pediram uma diligência de produção antecipada de prova com busca e apreensão do telefone e periciamento desse aparelho. A estratégia foi essa, mas o ministro Celso de Mello, como vimos, ele não decretou absolutamente nada, ele não decidiu absolutamente nada, ele não mandou buscar e apreender telefone nem do Presidente da República nem das outras pessoas. Ele simplesmente encaminhou ao Ministério Público Federal. O Celso de Mello não deliberou nem pra sim nem pra não sobre as diligências, encaminhou o pedido ao Ministério Público Federal, até porque, como vimos, os parlamentares não têm atribuição para requerer esse tipo de diligência em inquérito em curso. E, na minha visão, fez muito bem o Celso de Mello ao encaminhar a notícia crime ao Ministério Público para que delibere como bem entender, uma vez que é dele a atribuição de solicitar a instauração de inquérito ou realização de diligência no curso de inquérito já aberto. Então, toda a repercussão que nós vimos ontem sobre a possível decretação de busca e apreensão do telefone do Presidente da República, ela simplesmente é sem fundamento, uma vez que não houve essa determinação pelo Supremo Tribunal Federal. O que houve, novamente, uma notícia crime sobre eventual crime praticado pelo Presidente da República e, nessa notícia crime, um pedido de produção antecipada de prova ante a possibilidade do perecimento dessa prova. o Celso de Mello tão somente mandou ao Ministério do Público Federal para que analise e, nesse caso, na sua decisão, disse que isso precisa, em tese, ser investigado, não obstante constar na notícia crime, eventual crime praticado pelo Presidente da República, mas não deliberou em nenhum momento sobre a busca e apreensão, razão pela qual tudo o que foi dito ontem sobre interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, sobre o absurdo de apreender e buscar e apreender o telefone do Presidente da República, tudo isso é sem fundamento, uma vez que não temos nenhuma decisão nesse sentido. Te adianto, efetivamente, que é possível buscar e apreender o telefone celular do Presidente da República desde que isso seja feito no inquérito, solicitado pelo Ministério Público, decidido por Ministro do Supremo, no caso do inquérito Celso de Mello, com a devida fundamentação legal para tanto. O pedido é possível, mas ele foi feito porque não tem atribuição para fazê-lo e o Ministro Celso de Mello tão somente encaminhou ao Ministério Público Federal a notícia crime nos termos do que delimita o artigo 40 do Código de Processo Penal. Tão somente isso, esclarecendo o que aconteceu, portanto, no dia de ontem em termos jurídicos. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros. o que é? Tchau, tchau. E aí